Música Mina, seus cabelos é da hora Seu corpo é um violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha brasília amarela Tá de portas abertas Pra mandar a gente se amar Pela de uns incêndios Pois você me apitula Me deixa legalzão Não me sinto sózinho Você é meu chuchuzinho Música Esmergunte Mas comigo Ela não quer se casar Na brasília amarela Com roda gaúcha Ela não quer entrar É feijão Cuxaba Desgraçada Não quer compartilhar Mas ela é lindia Música Fute o mar do galíndia Paribaribinsipo Você me deixa doidão Oh yes Oh no Meu docinho de coco Music Esferi porreta Oh cheio de Paraguai Os Paraguai Ela não quis viajar Oh cheio de Paraguai Comprei um reboque Uma calça de oruça Ela não quer usar Oh cheio de Paraguai Eu não sei o que faço Dessa mulher eu conquistar Porque ela é linda Monte o mar do Rio Líndia Você me deixa doidão Oh yes Oh no Meu chuchuzinho Oh yes No 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 Eu te amo É mais uma ideia Oh no 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 O tail Tchau, tchau.